Música Eu vim aqui hoje para falar para você sobre a questão do posicionamento do braço, posicionamento da mão Como que você pode de maneira mais tranquila, relaxada, trabalhar os seus braços durante a corrida Se você vai trabalhar com os braços mais soltos, com a mão para cá, mão para lá Como que seria uma posição adequada? Muitas vezes a gente não para para pensar, né? Pô, meu braço, minha mão, eu tenho que pensar na perna, como é que eu vou correr? Como é que isso vai se fazer? Mas é interessante você ter um posicionamento bom para os seus braços, para a sua mão Para justamente você não gerar uma dor, não gerar um incômodo posterior para você Durante um treino um pouco mais longo, uma corrida um pouco mais longa, tá? Porque imagina você correr com a mão, virada aqui, balançando o tempo inteiro durante a corrida Pô, se você está trabalhando os seus tendões aqui, isso pode te gerar uma lesão, pode gerar uma tendinite para você posteriormente Sendo que é uma coisa muito fácil para você posicionar a sua mão É só uma questão de você virar a mão Você deixa a sua mão relaxada Vamos falar primeiro da mão, tá? Então, você deixa a sua mão relaxada Vamos lá, flexiona o braço Estou com a mão aqui, mãozinha tirando o assalto rex Você já deve ter visto muita gente correndo aqui, ó Com a mãozinha, pá, virada, balança, balança para cá A mão vai balançando o tempo inteiro Qual é uma forma simples? Você vai ficar com a mão rígida? Vai virar? Não Relaxa Está com a mão aqui? Virou? Olha que beleza Sua mão aqui pode balançar aqui Mas você vê que ela não tem um movimento muito amplo Você não vai gerar um impacto muito grande nos seus tendões, tá? Vai ficar muito mais tranquilo Então, o seu braço vai trabalhar de forma relaxada Eu não preciso fazer força na mão Onde eu quero fazer força? Eu tenho que localizar onde eu tenho que fazer força A força é só para a perna, para o tronco, para manter a postura Minhas mãos têm que estar relaxadas, tranquila Tem gente que fala, pô, faz de conta que você está apertando um papel Aí você segura de forma suave, tranquila Eu acho que não precisa apertar nada Só relaxa a mão Tá com a mãozinha aqui, ó Relaxa, para eu te fazer força Beleza Tranquilo A mão fica trabalhando ao lado do seu tronco, tá? Ela está aqui, ó Ao lado do tronco? Ela está à frente, André? É, à frente do tronco, tá bom? Ao lado que eu digo É aqui nessa posição E o seu braço está trabalhando aqui ao lado Você vai trabalhar esse eixo, esse movimento Tranquilamente, ó Sua mão vai e volta, vai e volta, vai e volta Se eu trabalho aqui, ó Ela balança para frente, para trás, para frente, para trás Outro ponto interessante E agora vamos falar sobre o braço em si mesmo Como é que o braço vai ficar? Falei sobre a mão O braço vai ficar aqui embaixo Correndo aqui, longo Ao longo do meu tronco Lá na frente, balançando para eu conseguir força Olha, o interessante de você manter esse braço flexionado aqui Esse movimento curto É justamente sobre esse tamanho Desse peso, desse pêndulo que você está trabalhando aqui Seria o seu braço de resistência para esse movimento do ombro, tá bom? Se você encurta esse movimento Você tem que fazer menos força aqui no seu ombro Para você girar Isso, certo? E outra coisa É por ter esse pêndulo maior E se eu trabalho com esse pêndulo maior aqui Se eu trabalho cruzando ao lado do meu corpo É uma força de vetor maior Para cruzar o lado do corpo Então o braço abaixo Eu faço menos força com ele flexionado Do que com ele estendido, tá bom? Então eu tento manter ele sempre flexionado Aqui ao lado do meu tronco E trabalhando sempre para frente e para trás Evitar essa coisa de cruzar o braço à frente Evitar esse negócio de ficar com o braço estável E girando o tronco, tá bom? Ou seja, mão relaxada Evita de ficar balançando a mão Com a mão virada para cá A mão virada para lá Tudo para você não forçar Tanto o seu tendão E nem ficar rígido com a mão Relaxa ela, deixa ela solta Trabalhando ao lado do seu corpo E com o seu cotovelo flexionado, tá bom? Quanto mais curtinho aqui Menos força você faz O pêndulo é menor no seu ombro Para você fazer essa força, tá? E assim você consegue equilibrar melhor o seu corpo Quanto menos você balançar lateralmente Oscilar lateralmente Menos energia você gasta Para você ir para frente Quanto mais estável tiver o seu tronco Menos energia você gasta para ir para frente E assim, a dica do dia é justamente essa Mãozinha relaxada Braço flexionado Sem deixar cruzar a frente do seu tronco Ok? Trabalhando o braço Tem que trabalhar durante todo o movimento Para equilibrar a sua perna 47,040 e superf difference Normais deixar a frente do seu corpo Temper Anything su看到